Música Quando eu tinha a idade do Marquinhos Eu saltava com os meus primos O muro das casas que estavam sendo construídas Para brincar de esconde-esconde E fingir que aquilo era um labirinto Porque eram casas com dois andares e escadas Sem rebocos e sem portas Até que uma hora dessas Numa dessas aventuras Apareceu um vigia com o Doberman A gente tinha acabado de pisar fora da casa Então nunca mais voltamos lá A gente tinha acabado de pisar fora da casa